Olá galera, aqui é a Rei, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, meu povo, Granny e Grandpa, no mundo Minecraft. Galera, eu trouxe esse mod duas vezes só aqui no canal, só que eu tentei escapar pelo barco. O que eu vou fazer hoje? Eu vou tentar escapar pelo helicóptero pra gente ver como é que tá o helicóptero Minecraft. Já vai deixando aí de palavra secreta? Não, não é uuuh, não, é mina, beleza? E as primeiras pessoas a comentarem mina vão ganhar um belo coração. Essa véia não vai descer, mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou mina? Cadê essa véia, gente? Boa... Não, não. Já comecei errando. Típico de Renatinha Games. E eu não posso errar muito, gente, porque eu ainda não tô boa no escape do helicóptero, né? Eu já tô boa no escape do barco, mas no escape do helicóptero eu ainda não tô boa. Eu não posso fazer essas lasqueiras, gente. Ô, meu pai do céu. Vamos lá. Mas a véia também, né? A véia enrolou pra descer aí. Na hora que eu subo, ela dá de cara comigo. Isso não é normal. Normalmente a véia desce junto com o véio. Vamos ver se agora ela vai descer junto com o véio. Eu vou até melhorar aqui pra mim, ó, a sensibilidade. Vocês sabem que eu prefiro ela mais durinha, né? Vamos ver se vai descer o véio and a véia juntinho. Véio. Ah, meu pai do céu. Ah, sim! Agora sim, senhora! Véia, primeira coisa que eu vou fazer, eu não vou nem perder muito tempo. É jogar a chave da aranha aqui pra baixo. Se ela estiver aqui. Opa, maravilha. E ver se a arma tá lá onde normalmente ela fica, galera. Então, só bora, só bora que tá na hora, tá na hora. Ó, eu vou pegar agora... Gente, tá muito topzera essa casa, hein? Vai dizer que não. Tá muito, muito topzera. O mod é do Yando. Infelizmente o Yando perdeu o canal dele e desistiu de criar um novo canal. Mas o mod é do Yando, galera. Bora, só bora. Vamos ver. Ó, já vi uma pintura ali. E aí a gente tem que achar os três pedaços da pintura. Eita, foi na cabeça, galera. Pega. Ahá! Pra você também. Toma! Nem quis arriscar, gente. É, tirei de longe. Cai pra trás pra eu pegar sua chave, amigo. Nem... Ah, meu pai do céu. Ô, véio! Tu tá enrolando aí essa chave, hein? Beleza, ó. Já vou jogar as coisas aqui, galera. Tipo o quê? Tipo esse pedaço da pintura. Aí vou ver se tem na cama o outro pedaço da pintura. Mas eu acho que não tava. Eita, lasqueira! Onde tá os outros pedacinhos da pintura? Eita, lasqueira! Cadê, cadê, cadê? Gente, acredito que vai tá... Uma... Deixa eu pensar. Tá? Ah, tá aqui! Não. Você trouxa. Acredito que vai tá uma na aranha. E a outra, de repente, onde o véio dorme. Eu acho que vai ser isso. Eu acho que vai ser isso. O que que eu vou fazer? Ah, já sei, ó. Eu vou pegar logo primeiro o que a gente tem que pegar aqui, ó. O coisa. Ok? Daí eu vou dropar aqui. Aí já vou pegar minha arma. Porque já vai vir alguém aqui. A véia podia falar a rá também, né? Que aí a gente conseguia saber melhor que ela tava vindo, né? O véio mandou a rá! Tipo, cheguei, meu povo! Aí a gente sabe melhor, né? Então, gente, ainda falta muita coisa. Falta dois pedaços da pintura. Falta gasolina. Falta a fita. Falta a chave. Eu vou matar eles e vou fazer um tour lá embaixo pra ver o que que a gente vai achando. Beleza. Sai pra trás. Cai. Que eu preciso ver o véio. Só que eu acho que o véio vai enrolar pra subir agora, hein? Eita. Tá vindo, tá vindo. Que bom, que bom. Toma. Dropei. E mais uma vez, eu não tô jogando de lente, gente. Então, tô enxergando muito, muito mal. Mas tá tudo certo. Tá dando. Pelo menos tá indo fundo. Bora! Opa, Lelê! Tá um aqui e o outro vai tá na aranha. É isso. Só isso. Só bora. Vou deixar aqui, porque ainda quero pegar mais coisa lá. Então, eu acho que eu vou deixar tudo por perto. Aqui a chave do helicóptero. Ó, já tô decorando onde estão as coisas. A chave do helicóptero. E eu acho que a fita tá por aqui. Certo. Vamos ver. Fita. Beleza. O que a gente tem que pegar agora? Gasolina. Só que calma. Só que agora, galera, eu tenho que trazer tudo pra cá, né? E a gente tem que pegar gasolina. And... Aqui tá o pedaço da pintura. Cadê minha arma? Oxe, gente. Não acredito que fiz isso, não. Eu não carreguei a arma. Eu simplesmente deixei ela aqui. Ah, não. Cadê? Cadê? Vai, vai, vai. Ai, gente. Meu coração. Eu tô meio susto. Eu não sei por que eu tô meio susto tão grande. Porque eu via a saia dela. Mas é porque eu acho que eu tentei sair ao mesmo tempo. Eu via a saia. Ai, eu me afligi toda. Minha... Nossa senhora. Gente do céu. O meu cachorro deve ter dado um pulo. Que sorte que ele não tá aqui no quarto, Picles, gente. Vamos lá. Vamos tentar de novo, né, meu povo? Que dessa vez não foi muito bem, não. A gente já tá com praticamente tudo. Só falta a lasqueira lá da aranha. Ai, eu tenho que pegar o manual do helicóptero, gente. Tá maluco. Eu tenho que estudar pra eu poder pilotar, né? Vai, desce, véia. Por favor. Porque sem você descer eu não consigo fazer nada. Então, vamos lá, galera. Eu vou pegar o manual do helicóptero pra eu aprender a pilotar e vou pegar minha arma. Gente, que susto. Foi um susto, assim, desesperador de filme de terror, cara. Vamos. A arma tá aqui. Bem pertinho desse tangão. Bora. Agora eu vou matar eles pra gente conseguir trazer tudo ali pra dentro e já vazar pra aranha. Tá, povo? Vamos lá. Vamos ver se vai dar. Gente do céu. O problema é que a primeira vida eu perdi muito de bobeira. A gente jogou a primeira vida no lixo, né, gente? Foi bem nobiseira. Mas vamos ver. Pelo menos o véio não tá vindo junto. Beleza. Vem, véio. Vem, véio. Vem, véio. Vem, véio. Eita, Lelê. Não vai vir. Vai me lascar toda. Eu tenho que jogar as coisas lá pra dentro, véio. Eita, Lelê do céu. Gente, não sei o que que faço, porque... E se eu vier e o véio vier tudo? Eita, Lelê. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou descer. E já vou levar as coisas lá da aranha. Ok? Ah! Consegui! Nem acredito. Gente, o véio me surpreendeu esse véio lascado, cara. Então eu não vou fazer isso, não. Já vou é deixar as coisas pra cá. Falta a fita. Eu acho... Eu não sei se a fita eu já joguei aqui. Já joguei. Então falta... Já peguei a fita. Já joguei a chave ali. Já joguei o pedaço da pintura. Ok. Então agora é realmente descer. Pra gente fazer as coisas lá embaixo. Agora aqui, ó. Vou pegar aqui estangão. Vou pegar aqui... Ah, meu pai do céu. Assim não vai dar certo, não. Vai, lasqueira. Eu tô... É muita cega mesmo. A véia ainda não apareceu. Ai, a véia ali, a véia ali, gente. Eu vi! Eu tenho certeza. Eu não tô cega. Uma hora eu falo que eu tô cega. Outra hora eu falo que não tô cega, né, gente? Beleza, ó. Beleza. Daí eu já vou fazer o seguinte. E já vou pegar a chave. Ok? Pra gente poder... Descer. Vai, pega, trouxa. Vai, vai, trouxa. Acho que a minha unha tá muito grande pra jogar, gente. Ai, que susto. Eu jurava que eu tinha visto velho. Eu era uma sombra. Eu tô nervosa. Agora, gente... Ó. Um pedaço da pintura aqui. Tudo de boa na lagoa. Só que a gente ainda precisa pegar também. Eu vou deixar esse pedaço já lá em cima. Que a gente precisa pegar também. A gasolina. Então, eu vou pegar aqui a arma. E vou esperar. Agora, eu tenho que matar os dois. Pra gente poder pegar a gasolina e subir isso tudo. Não sei se vai dar tempo. Não sei se vai dar tempo. Mas, tudo bem. A gente ainda tem duas vidas. Eu acho que tá sagaz. Eu acho que tá de boa na lagoa. Eu quero ver o helicóptero do Minecraft. Vem, véiota. Vem, véiote. Ah lá, gente. A filha da Eslendrina lá. O bebê da Eslendrina. Tá a coisa mais assustadora do mundo. Parece que tá em carne viva. Cruzcredo. Sai pra lá, bicho. Vem, véi. Vem, véi. Eu preciso resolver isso aqui logo. Eu tô nervosa. Eu tô ansiosa. Ai. Ai, meu pai do céu. Para de falar e presta atenção no game, cara. Véia caiu. Agora a gente tem que esperar o véi. Por quê? Se não, lascou. Ai, meu Deus. O véio vai demorar. Eu tenho que jogar cronômetro. Para ver se é véio. Vai acordar ou não. O véio tá demorando demais. Cadê esse véio, gente? Que não vai vir. Não vai vir. Não vai vir. Opa, Lelê. Só que a véia já vai acordar. Vamos. Vem, bicho. Ah, não acredito que esse bicho entrou. Vem, vem, vem. Vem antes que a véia acorde, cara. Beleza. Vamos. Depois eu vou ter que pegar aqui a arma de novo. Porque a gente precisa subir com essa arma. Não vai ser simples, galera. Nem um pouco. O que vai acontecer? Eu vou pegar aqui a gasolina. Vou deixar ali perto da lasqueira. Vou pegar minha arma. Ó. Gasolina. Eu tenho que deixar. Eu vou deixar aqui, ó. Eu ainda tenho que pegar o pedaço da pintura que tá lá. Só que eu acredito que o tiro da minha arma tenha spawnado. Não, não spawnou. Beleza. Maravilha. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou matar a Granny de novo. Pra gente poder levar essas coisas lá pra cima. O pedaço da pintura. O pedaço da pintura, arma e gasolina. Ok? Só bora. Por sorte, o nosso tiro não spawnou. Mas pra vocês ficarem espertos aí, pode acontecer do tiro spawnar. E ele ir lá pra baixo. Ele fica na mesinha lá de baixo, galera. Vamos ver se o véio vai vir. Se ele demorar muito, eu já vou levar o pedaço da pintura. Cadê? 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 Cadê esse véio, gente? Tá demorando demais. Só que eu não posso me lascar. E agora? O que que faço? Ah, tá demorando muito. Eu vou, é... Eu vou já levar a gasolina. E vou deixar lá. E daí... Depois eu já vou deixar a arma. E daí depois eu pego o pedaço... Ah! Não acredito! Esse véio tava de boca na botija ali me esperando, gente. Eita, lelê lasqueira! Que só falta também agora levar o pedaço da pintura, não é isso? E a arma. Ok. Eu acho que... Eu acho que vai dar. Bora lá, gente. Tô nervosa, gente. Que que é isso? O véio tava lá, espertão. Garotão. Só me olhando nas câmeras. Eita. A véia dele mortinha, né? Morrendo lá. Ele nem aí, gente. Mas temos duas vidas ainda. E eu vou fazer de tudo pra gente conseguir vencer. Beleza? Só bora. Só bora, só bora. Que tá na hora, tá na hora. Veio a véia. Tô nervosa, gripada. Tá tudo junto, véio. Não vai descer? Ah, meu pai do céu. Eu vou ter que ir? Eu vou ter que ir? Ai, meu Deus. E agora? Agora lascou. Minha nossa senhora do céu. Ah! Gente, não acredito. Última vida. Eu vou ter que ser muito chagaz. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou matar eles. Antes de eu subir com as coisas. Pra não correr risco. A gente tá no last day. Eu não posso errar, gente. Eu vou pegar minha arma lá em cima. Matar eles. E aí sim, eu vou subir com a pintura que tá ali embaixo. Beleza? Eu vou subir com a arma. Mato eles lá em cima. Mas tem que descer os dois juntos, gente. Senão eu vou me lascar. Desça os dois juntos, porro. Seja um casal bem maneiro. Eita, lelê do céu. Essa véia não vai descendo, acredito. Foi, foi, foi. Ai, meu pai. Ai, meu pai. Beleza, beleza, moleza. Filho, mesa. O que é que eu vou fazer? Vou vir diretão pra cá. Já sei que a minha arma tá aqui no chão. Que eu larguei por aqui. Ué. Não acredito. Ai, meu pai do céu. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ai. Sobe. Beleza. Beleza, beleza. Beleza, galera. Agora eu vou ficar aqui nessa sagacidade. Matar os dois. Subir com o pedaço da pintura. Se tudo der certo, ó. Tá vindo a véia. Ai, não acredito. Vai, vai, vai. Cadê, cadê, cadê? Cadê a estangã? Ai, tá aqui. Pega. Foi, foi, foi. Gente, que bom que o véio demorou. Sempre fico brava que ele demora. Toma. Foi. Agora eu vou subir o pedaço da pintura que ficou aqui. Cadê, cadê, cadê? Eu nem peguei daqui, gente. Não é possível. Não é possível. Nem peguei daqui, gente. Vou subir o pedaço da pintura. Vou pegar a minha arma. E já vou partir, mané. Agora é torcer pros véio não ficarem entrando aqui. Bora. Ó, tá tudo aqui já. Pelo menos que eu saiba tá tudo aqui já. Vou pegar aqui. Vou pegar a arma. Vou fechar aqui pra véio não entrar. E vou subir. E agora eu vou jogando tudo aqui, beleza? Então só bora, ó. Arma. Ai, é logo antes que eles venham, caramba. Eita, lelê do céu. Vou começar com os pedaços das pinturas. Pedaço da pintura 1. Pedaço da pintura 2. Ai, gente. Eles só não podem entrar, né? Não tô vendo ninguém entrando. Pedaço da pintura 3. Ih, fiz barulho. Vou subir. Fiz barulho. Chutei a lata da gasolina, galera. Vou subir. Não vou dar nem mole. Não vou dar nem mole. Vou subir. Já vou fazendo o lance de colocar os pedaços da pintura lá. De fazer o tirinho. E tudo mais, né? Daqui a pouco a Granny entra aí. Então não vou arriscar. Eu chutei a gasolina. Prefiro não arriscar. Vamos vindo de boa na lagoa. Porque tem que fazer isso mesmo. Tem que acertar os tiros. E a gente não se arrisca. Beleza, moleza? Firmeza? Bora. Abrimos lá. E aí vocês que são topzera me disseram, né? Que a gente precisa, assim, do... Do... Como é que chama? Do glass fuse? Do fusível? Porque senão... Abre um lance lá e a gente cai, né? Errei. Fui muito rápida. Acertei dois de uma vez. Isso é que é Renatinha Game, gente. Errei. Errei. Acertei. Beleza, gente. Tô ficando bem melhor aqui na mira, né? Abrir aqui. Mas tem o lance de colocar o fusível ali, né? É aqui, né? Ok. Então vamos lá. Vamos pegar o restante, galera. Não tem muito o que fazer. A gente vai vir aqui com muita calma. Gachar pra ver se não tem véios nem véias. Vamos olhar bem. Ok. Não tem. Então vamos descer e vamos pegando as coisas, ó. Helicóptero. Sobe. Dropa. Desce. Ih, eu dropei aqui embaixo. Eles vão subir. Gente, vou subir. Eu dropei aqui embaixo. Dei mole. Eu dropei errado. Pode ser que a véia venha. Então vamos lá colocando o fusível. que a gente já consegue pelo menos ver o helicóptero, né, povo? É aqui, né? Pronto. Vamos lá ver o helicóptero. Vamos ver o helicóptero do Bydecraft. Olha que top, gente. Ele é todo verde diferenciado. Deixa eu vir mais pra cá. Olha que top, galera. Curti, hein? Curti esse helicóptero. Mine. Mine, minecóptero. É o minecóptero. Gostei, gostei. Vamos voltar lá. Ver se a galera tá lá pra gente pegar o restante. Só bora. Vamos ver se tem alguém aqui, né? Porque pode ser que tenha um véio ou uma véia. Vamos agachar. Não tem ninguém. Então, bora continuar. Pegar a fita. Só falta a fita. Eu vou esperar subir até em cima, galera. Pegar aqui a gasolina. E depois pegar essa lasqueira dessa chave que já era pra tá lá em cima. Deixa eu só ver se não entrou ninguém. Parece que não. E a chave, galera. Agora a gente vai vencer porque tá tudo aqui em cima. E eles não sobem, né? Então, acho que não vai ter muito erro, não. Vamos levar a primeira fita. Eu tô já perdida se tô no lugar certo, se não tô. Pera. Vamos consertar a asa do helicóptero e ver se ela fica bonitona. Gente, é incrível porque assim, pra você escapar de barco até precisa de muita coisa, né? Mas não precisa de tanta coisa como do helicóptero, galera. Do helicóptero precisa de muita coisa. Quem é que fala assim, ah, legal, prefiro escapar pelo helicóptero porque é mais difícil. Né? Uma loucura isso, gente. Que isso? Agora eu vou pegar a gasolina. Quem é que tem um helicóptero quebrado no terceiro andar da casa também? São umas coisas muito sem sentido. A gente vai conseguir, e aí, meu povo, na última vida. Na última vida. Tô ficando boa no escape do helicóptero. Lembrando, a gente tá jogando no modo normal. Esse é o mod do Iando. Eu sempre jogo no modo normal, tá, galera? Quando tiver jogando em algum outro modo, eu vou avisar aí pra vocês, beleza? O capítulo 1, às vezes, a gente joga no hard, no extremo, né? Porque eu já tô bem melhor. Mas o capítulo 2, eu ainda não tô ferona, né? Como vocês viram aí. Pra gente poder jogar nos outros modos ainda. Bora. Vou pegar aqui agora. E o 3 ainda tô aprendendo, gente. Ainda acho o 3 muito difícil, né? Ainda não consegui vencer, não. Gente, tá bem melhor, mas ainda não consegui vencer, não. Até porque eu não sei onde vai direito as coisas. Tô aprendendo. Vocês estão me dando dicas, né? O Gabriel me deu muitas dicas. Deixa eu só dar aquela última olhada aqui. Deixa eu jogar aqui pra gente poder ver com calma. O helicóptero agora corrigido, galera. Olha que top esse helicóptero. My necóptero. Da Granny. My necóptero. Agora onde joguei a chave? Já imaginou se eu jogo a chave daqui de cima? Olha só. Será que dá pra cair daqui? Não vou nem tentar, gente. Vou nem me arriscar. Bora pilotar. que eu tô espertona no pilote. Galera, deixa aí muito like. Dá muito trabalho encontrar todos esses mods aí pra vocês. Se inscreve no canal. Vou ao helicóptero que eu tô com medo. Será que eles vão aparecer lá embaixo? Porque às vezes aparece, né? Olha lá, ó. Ativa o sininho. Tchau, velhos. E nos vemos no próximo game. Tchau, velhos.